Eu vou na balança da pública, hein? Moçela, você que estava assistindo aqui falando, que eu sou o seu convito. E com o Miguel. Fala, rapiz. E hoje nós vamos aqui na bala de neve. Sacrar os círculos. E eu me auto-matei. E eu me auto-matei, sem querer, eu me auto-matei. E galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e vamos lá, né? É rapiz, 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 é rapiz. Aproveita e me segue no TikTok, mano. Fala pra mim seguir no TikTok. Sai no TikTok, ele está aí na descrição. Qual o meu TikTok? Vitória, pra mim, Vitória. Eu fico invisível. Eu fico invisível. Eu sei que... Carro, 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 carro. Eu fico invisível também. A diferença é que a minha habilidade está no level máximo. Na verdade, todas as minhas habilidades, menos do estupro e o congelar, estão no level máximo. Quem? Te perguntou. Ah! Não! 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 Ah! O Victor está dando o mesmo nesse jogo, mano! Raiva! Raiva! O Victor está dando o mesmo nesse jogo! É o pior! Você é o pior! É o pior! É o pior! O gêmeo é o aniversário. Não! Não, não tem nada do amor com ele, pô. Ai, desculpa! Hoje é meu aniversário. Estou de parabéns. Você faz o seu aniversário, Miguel? É? É? Não. Ah, tá. Se não de presente, eu ia ganhar de você, todo o negócio. Adeus! Eu não consigo tirar esse negócio da tela! Ah, não vale! Squad Diamond! Ah, mas eu também ia ter todo o meu WhatsApp. Que raiva, mano! Que raiva, mano! Ah, eu estava até que tirar, mano. Que raiva! Que raiva! Que raiva! Que raiva! Espera aí um momentito, só falta cinco minutos pra eu ganhar um giro na roleta ali. E eu quero o giro da roleta pro roletar! Que raiva! Tenta minutos ainda! Morreu! Eu morri! Você morreu? Não! Ai, eu morri! Ai, morri! Ai, morri! Vai cagar, vai cagar! Vai cagar! Tomar no banho! Vai cagar, vai cagar, vai cagar! Ai, morri! Ai, morri! Ai, morri! É, mano! O grito da guabilidade que é um... Que é... Alguém entrou! A ligação de todo mundo caiu! A ligação de todo mundo caiu, mano! A ligação de todo mundo caiu, mano! Fala, rapete! Eu vim aqui só pra rapete! Não, vou cagar! Comp 그러�atua! J exploring! Cagar, irmão! Vai cagar, mano! Vai... C.A.G.A.R! Nossa senhora! Agora a gente vai ter que ir pro inferno. Pronto. NÃO! ARABRA! Poxa, ele estava te vendo! O Vitão é o mestre desse jogo! Ele tem todas as habilidades, né? Ele fica com o pai. Tá gravando, tá gravando. Tem habilidade que você não quer ter que ter que ter que ter. O que é isso, né? É meu cachorrinho, confia. Todas as habilidades que eu quero muito comprar, eu vou comprar elas. Eu vou colocar Robux na minha conta. Vou colocar Robux, vou colocar dinheiro pra esses dois. Vou comprar habilidade. Eu tô invisível, rapaz. Eu sou todo mundo. ARABRA! Eu só vi uma boca que tomaram a pedrada no corpo aqui. O Miguel vai morrer, né? Sabia! Paiadinha! 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 Finalmente eu posso coletar! Coletei e veio uma! Uma bumbum! Vem o... Vem o... Vem o... Ah, não é sequinha... Ah, apareceu. Ah, esse mapa aqui de Natal. Eu tô invisível, rapaz. Eu tô do seu lado, Lucas. Nossa senhora, Natal! Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê a bola? Tá aqui. A gente vai se noventa, você é muito ruim! Eu tô ruim! Cheira agora, meu irmão. Vai, Lito! Vai, vai, vai! Falando que você é um mestre, vai! Ganho de ninguém! Botando o cu como lag, né? Que bonito! Botando a cu como lag, né? Que bonito! Arici! Arici! Eu vou acabar morrendo aqui! Eu vou falar que é lag! Tá bom! A bola tá... Aqui, ó! A bola tá congelada! Eu tô dentro da bola congelada! Nossa senhora! Tomou! Ah, minha habilidade acabou! Não! Não! Eu tô dentro do meu atacante aqui muito perto! Foi o lag, tá gente? Foi o lag! O lag! Vazulha de lepua! Eu tenho que comprar aquela habilidade de irpilar! Ah, não! Eu vou upar a minha habilidade do... Invisibilidade! Uptei! Pelo menos! Como faz pra ganhar dinheiro? Ganhando! Pelo menos! Eu não sabia! Eu não sabia! Eu ia ter queimar tudo isso! Nossa senhora! Pelo menos eu não fui o primeiro a morrer nessa partida! Já é uma conquista! Já é uma conquista! Não! Isso é uma indirente! Isso é uma indirente! Não! Mano! Eu vou comprar robux só pra comprar esse kit! Que mó da hora! Quase que o Victor comprou! Aqui ó! Lucas! Lucas! Sumiu! Sumiu! NÃO! O meu outro matei! Que raiva! Meu plano deu certo! Mano! Eu e o Miguel ficou invisível! Eu fiquei invisível! E a bola foi pro Lucas! O Lucas aí bateu a bola! O Miguel ficou invisível! E a bola foi pro Lucas! Ai! Essa foi boa! Mano! Olha o meu primo! Qual é dele? Lucas! Eu não falo de você! Eu tava feliz que eu não fui o primeiro a morrer! O que é? Eu não te amo! Primeiro a morrer! Nossa senhora! Lucas! 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 Olha aqui pra mim! Olha aqui pra mim! Eu não vou olhar pra você! Eu não vou olhar pra você! Eu não vou olhar pra você! Olha aqui pra mim! Não! Ele é um ladrão! Ladrão! Ladrãozinho de quinta categoria ainda! Quinta categoria! Não! Eu não estou teando tão longe como eu nós. Eu Eu deer sou! No! Eu não quero falar! Eu Avo! Quando você ficou entrei alguma ini! Eu quero ser Denis preferível viu! Saya nunca tipo! O que? O que? O que? O que? O Lucas, o Lucas, talvez você vai marcar, você vai marcar. Você vai marcar, você vai marcar, ó. A Bíblia! A Bíblia! A Cíclica! A Bíblia! A Bíblia! Cheguei rapaz, o mestre chegou. O mestre. Confia. A gente sumiu, que raiva! Eu não vi ele. Foi um leguinho. Largou pra mim também. Largou pra mim também. Eu apoio muito. Nossa, essa partida não foi o primeiro a morrer. Mano, eu sou o seguinte. Ó, talvez eu não aguinho pro Lucas, ou pro Davi, ou pro Miguel. Porque, assim, minha habilidade funciona de três formas. Defesa, suporte e ataque. O melhor foi o meu! Ai, cara, essa habilidade é muito boa, mano. Não, olha que culpa é esse negócio, que raiva! Toma. Ah, mano. Ah, gado. Toma! Essa habilidade é muito boa mesmo, viu? Eu só estou fingindo. Por que não estou aqui? Ah, apareci. Cala! Por que tu não vai aparecer nada no meu canal? É, rapaz, não vai. Cadê meu primo, mano? BIRD! Olha aí. Pô, mano. Se tiver seguindo o bagulho de toque, tá ligado? O toque tem de ativado, mano. Se der, se dá pra ficar em pé em cima do meu primo. Os caras estão pulando. Eu não lembro. Eu tô travado, gente. Eu tô travado. Eu tô travado. Sumiu. Vou saber. Vou saber. Distrazer. E... 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 Não, a bola passou do meu lado. Aí eu... Cadê a bola? Lá, ele. Vai cagar, mano. Vai cagar, bicho. Ou melhor. Ó, se você quer essa habilidade, vem aqui em tudo, pessoal. Não é só. Não, não. 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 Você só tem que ter sumido, sabe? Isso é... Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É a coisa mais fácil do mundo, né, mano? Cala, homem que eu tô sumindo. Eu sumi também. Cuidado que você comenta. Cadá, velho. Eu não acredito nisso, mano. Não, o Vitor não vai lançar nada no meu canal. Esse é o último vídeo com o Vitor. Esse é o último vídeo com o meu convito. É o último que eu faço esse convito. Tchau, 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 Vitor. Agora eu tô pistola. Agora eu tô pistola. Agora eu tô pistola, gente. Agora eu tô pistola. Vou acabar com o Vitor. Ó, olha aí. Ó, olha o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. Ó, vou ficar perto de vocês, olha só. Pode ser você, mano. Tá, peraí. Peraí. Ó, vou tacar a bola pra ele. Olha o que eu vou fazer. Olha! Minha televisão... Não, não era essa! Minha televisão... Não, não era essa! Eu falei que eu tava pistola. Galera, eu não conto pra vocês. Mas, pinte. Tô pistola, tô pistola. Tô pistola, galera. Deixa eu falar. Por algum motivo, tem hora que minha habilidade troca no meio da partida. Eu tava com a habilidade de congelar. A minha acabou de fazer isso. Aham, sei. A da invisibilidade virou o dash. Do nada. Exato. Minha habilidade de congelar virou a esquina de portar. Ô, ô, Luka, 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 vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Eu não tô enxergando a bola, mano. Vai, e passa aqui. Ah, Vitor! Fui eu que te matei, viz, ganha, ô, Bapu, Bapu. Só pra comer o jogo nele, tá? Só pra comer o jogo nele. Eu nunca mais confito. Eu nunca mais confito. Eu já tenho dois, eu já tenho você e o Davi, Luka. A sua dúvida, seu jogo. Eu tô com a habilidade de mito. A minha habilidade, vai. A minha habilidade de congelar virou a esquina. O bagulho não ficou, mano? Eu sou o Platão Miguel, eu sou o Platão Miguel. Ô, galera, eu tenho uma habilidade passiva, ok? Se você for no português, eu não sabia de ser passiva. Eu não sou mais português nem inglês. Eu tô com dois mil aqui, agora eu vou comprar o Forfield. Confia. Confia. Sumi. Vou surgir do seu lado. Vou surgir do seu lado. Se você tiver vivo, eu vou surgir do lado do Lucas. Tá eu aqui, ó. Eu me vinguei do você, Lucas. Obrigado, obrigado. Você ganhou? Ganhei. Não, o Vitor ganhou. Mas eu te matei. Galera, seguinte. Comprei uma habilidade nova. Comprei uma habilidade nova. Comprei uma habilidade nova. Comprei uma habilidade nova. Bota o nome. Por que eu não fui para a batida? Oxi. Por que eu não fui para a batida? Caralho, que raiva. Por que eu não fui para a batida? Você estava indo ficar, mano. Ah, ah. Deixa eu ver aqui. Essa aqui é o Lucas. O Lucas vai ficar. Aperta o botão para ficar. Aperta o botão para ficar. Vai ficar? P.T. Por que você sumiu, Vitor? Galera, todo mundo foi multado. O Felipe entrou na ligação. Ele multou todo mundo. Vamos lá, galera. Está gravando. Está gravando. Eu tinha que parar de gravar. Graças a Deus, Felipe. O que é isso? Vamos tirar ele. Ele fica entrando. Ele sai toda hora da ligação. Não pode. Não bateu, não me deram. Vamos lá, gente. Entrar. Torno. Não tem. Eu estou invisível. Invisible light. Eu vou surgir do lado do Lucas. Será que é brincando? Ah, não. Eu falei para todo mundo na hora. O Lucas gritando. Parar. É a primeira vez que eu ganhei. Depois de infinito empowerment. Sumiu. Vai, Davi. Por que? Eu vou brotar aqui gente, eu vou brotar aqui, eu brotei e mirei. Eu tenho que fazer pra gente, nossa senhora. Tá, eu vou girar, eu vou girar. Ah não, eu tenho que caçar Robux. Não, você ganha giro no extra lá mano, tem como você ganhar giro no extra. Ah tá. Eu tenho que entrar lá na aba aí. Cicla, cico! Por quê? Eu tenho que entrar no chico? Persever cê? Ai, tu vai entrar no bichini! Pena, eu tenho que entrar no bichini. Mano, eu tenho que entrar no chicole. Cicole, cicole, muito bo! Documento, cicole! Documento, cicole, cicole! Tô comendo um chicole, chicole é muito bom, tô comendo um chicole. Não, ele tá comendo um morro! Oh, ele é seu primo, hein? Porra, prima! Porra, prima, que tá meu primo! O cara tá pix tolo ali, mano, tá pix tolo, pix tolo ali. Eu quero pix! Não! Eu quero robux! Não pega! Não quero, Michael! Sai dos servidores! É, eu entrei no bagulho lá do elfo, mano. Saca o Eibos. Eibos! Eu não tô comendo! Eu tô comendo um cânculo! Hoje é meu aniversário. Tô de parabéns! Aê, Davi! Semana que vem é seu aniversário! Davi? Aniversário. Davi? O cara morreu, Davi, você tá vivo? Oi. Você é bom? Tá bom? VAMOS LÁ! Olha, eu vou lá, olha o que ele vai lá. Aô, Pedro! Você não tá roubando isso, cara! Não, roubando, né? Não, você não tá roubando, tá roubando, tá roubando, tá roubando, tá roubando, não gostei, não gostei. Roubando. O computador é um trilhão de vezes melhor. Só pra jogar, entende? Ô, Vitor, agora você só roubando o PC, cara! Como eu ia postar esse vídeo? O que? Como eu ia editar, cara? Pelo menos, isso eu ia agradecer, mano. Pelo menos isso eu ia agradecer. Ah, não, eu não me importo com as habilidades. Não, Vitor, você não vai importar mais mais! Eu tava com o menu de compra aberto. Caraca! Habilidades, o que eu posso colocar aqui? Não! Não, esse vídeo tá de hack! Esse vídeo tá de hack! Esse vídeo tá de hack! Vamos baixar script também! Bora baixar script também! Vamos colocar script! Vamos colocar script! 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 Não, Vitor, você pode sair daqui! Para! Vitor, Lucas, eu tô do teu lado, tá, mano? A qualquer momento eu posso aparecer aqui e te matar. Não, que isso, Miguel! Aí você... Aí você quer! Aí você quer! NÃO! Amiga! Você é um traidor, Miquel! Tá bom de novo! Que merda! Contabilidade! Ó, você vem aqui, ó, Miquel, ó! Você vem aqui pra loja de Natal, clica aí no shopping, vai tá lá em cima! Com 4.500 meias, você vai ter contabilidade! Toda que você vai tirar o mouse! Eu tô com 650 meias! Eu tô com 650 meias! Ah, morreu! Ah, morreu! Ah, eu perdi! Eu não consigo tirar o mouse! Eu morrei! Eu morri! Eu morri! Não, não ganhou, não! Galera, eu não consigo mais tirar o mouse! Eu sou o único que tá jogando no celular, velho! Sim! O moço, o Davi tá jogando no computador, o Vitor tá jogando no computador... Não, eu tô jogando, eu joguei! Tá doido! Galera, tá bom! Eu sou literalmente um triz que eu não consegui ler a negócio lá. Cadê? A bola que é? Lariolê! Que habilidade é essa aí, Vitor? Que habilidade é o máximo! Que habilidade é o máximo! Não, não! A bola que é o atleta de hack! Não, é que eu e o Vitor ficou invisível! Tem que tirar esse negócio que tá invisível, então! Você tem 800 moedas! Eu... Peraí, eu nem sei quanto! Não! Mas eu tenho 800 moedas! Minha habilidade é o máximo! Ela dura mais tempo! Ela dura mais rápido! Eu tô quase no level máximo com ela! Só falta mais... Só preciso de 800 moedas que eu fico level máximo! Pronto, matei um! Eu tô vendo o vídeo daqui, mano! Minha habilidade durou mais que a... NÃO! Ah, não, não, não! Eu não sei disso! Galera, esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe seu like! Pelo amor de Deus! Se inscreve! O cara ficou pistola! O cara ficou pistola! Tchau!